A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Fui sempre um outro qualquer Era tão fácil Mas estava apenas escolher Escolher a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando caro para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser o que eu quiser Adeus Tristeça até depois Já te fiz Com o sentido Que entre os dois Não há mais nada Para fazer o conversar Chegou a hora de acabar A minha vida Fiz viagens Diva e volta Cantei de tudo Por ser um cantor à solta Devagarinho No complet Para começar Com muita força No refrão Que é popular Mas outra vez Mas outra vez A triste sorte Não sorriu E o meu futuro Foi aquilo que decidiu Adeus Tristeça até depois Não há mais nada Que entre os dois Não há mais nada Para fazer o conversar Chegou a hora de acabar Pai Deus Tristeça até depois Já te fiz Já te fiz Que entre os dois Que entre os dois Não há mais nada Para fazer o conversar Chegou a hora de acabar Adeus 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 Tristeça até depois Já te fiz Não há mais nada Que entre os dois Não há mais nada Que entre os dois Para fazer o conversar Chegou a hora de acabar Adeus Tristeça até depois Já te fiz Já te fiz Por sentir Que entre os dois Não há mais nada Para fazer o conversar Chegou a hora Adiós Tristeça até depois Obrigado 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 Amém. 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 Amém.